Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana avalia um projeto de lei para garantir o direito à vida e frear o aborto no estado do Arizona. Só em 2020 foram realizados mais de 13 mil abortos nesse estado. A Priscila Rodrigues tem as informações lá de Nova York. O projeto de lei é inspirado no Mississippi Gestacional Lei da Idade. A medida está sendo avaliada pela Suprema Corte em relação à sua constitucionalidade. Se entrar em vigor, o Arizona se juntará à liga dos estados mais seguros em relação à proteção à vida. O governador do estado do Arizona, Joe Guidocei, sancionou o projeto de lei 1.164 do Senado. Se aprovada, a nova lei entra em vigor até setembro. De acordo com o projeto, a interrupção da gravidez só pode ser permitida após 15 semanas, se houver um sério risco de comprometimento substancial e irreversível de uma função corporal importante. A lei não permite aborto para as gestações resultantes de estupro ou incesto. Médicos que praticarem ações contrárias a medidas podem ser suspensos, perder licença médica ou enfrentar acusações de crime. Em uma carta escrita na semana passada, o governador do SEI declarou No Arizona, sabemos que há um valor imensurável em cada vida, incluindo a vida ainda no ventre. A crença entou que cada estado tem que proteger a vida dos nascituros. Os bispos católicos do Arizona agradeceram a aprovação da lei. Afirmaram que proteger a vida neste estágio de desenvolvimento é importante. E declararam ainda que muito antes de 15 semanas, a criança já toma forma humana em todos os aspectos relevantes. Priscila Rodrigues, de Nova Iorque, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.